O espaço tá aberto, toda vez a gente bater papo e trazer novos jogadores, vai trazer novos jogadores, dois, três e tal, pra eles aparecerem porque estão longe de casa, nem ele é de Mato Grosso, né? E aí hoje, com certeza, se não te veem hoje, vão te ver no YouTube, vão te ver no Facebook, vai falar, pô, meu filho tá sendo bem tratado lá. Laurinho, falar de esporte, cara, você é um cara que tá sempre à beira de campo, desde quando eu te conheço a gente se encontra muito, porque eu também sou, eu saí do de dentro e fiquei na beirada do campo, eu nunca consegui ir embora pra casa. Você é a mesma coisa, eu gosto disso, inclusive o Gileno já esteve aqui também, que é esportista, e esportista, independente de ser político ou não, é esportista. A única diferença é que o Gileno vive nos campos, só que dentro do campo ele nunca jogou, era bem ruim. É verdade. E eu comecei a minha vida jogando bola na Ponte Grande, no Balance, lá no Guilherme, antigamente, né? Certo. Mas tá no sangue, não tem jeito. Talvez nós tenhamos até jogado contra o Guilherme, joguei contra o Guilherme, o Balancer, na época, tinha o Teresópolis, tinha o Jair do Papai, e nós somos campeões, acho que em cima dos dois aí, mas tudo bem. Vamos lá, toca o barco. Pode dar uma moral. Não pode falar para o Guilherme. Comecei a falar para o Guilherme. Já parece campeão em tudo quanto é time. Fala um pouco aí dos campeonatos que estão rolando na cidade. Na verdade, a história é mais ou menos assim, né? Você vem no Guarulhos participando. São anos e anos tentando ajudar as equipes aqui da cidade. Para falar a verdade, eu ajudo ainda. São várias equipes que eu ajudo, tanto no futsal quanto no campo. Todo mundo que sabe o que eu estou falando aqui é verdadeiro. Mas é assim, chega uma certa hora que você... Eu nunca pensei em ser, por exemplo, candidato a vereador. Só que tem uma certa hora que o esporte pode botar fé. O esporte precisa de um representante do esporte. Precisa, com certeza. Porque não tem jeito, gente. Se não tiver um camarada para ajudar, tem hora que você bate na parede e volta. Então, eu falei, primeira vez, nunca sonhei. Deixa eu ver a ideia. Eu vivi no esporte há mais de 20 anos. E o ano passado, retrasado, que eu resolvi sair candidato, ganhamos. E pode botar fé. Eu estou aqui para ajudar o esporte da cidade. Eu não estou aqui para atrapalhar. Tanto que quando eu me candidatei, eu falei, as coisas têm que mudar. E os campeonatos atuais que estão tendo aqui na cidade, a Copa CK e a Copa Galvila. Só que, o que eu penso? Já teve umas postagens hoje que o futebol de Guarulhos está morrendo. Quando vamos enterrar o futebol, tal, tal. Não é isso que está acontecendo. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que saber que não está tudo errado. São anos e anos. A especial vem vindo aí, a Galvila, o Esporte de Ação. As Copas, elas existem. Eu só acho que precisa dar uma mexida, uma reformulada, um apoio. Só para vocês terem uma ideia. A partir desse ano, a especial e a primeirinha, que a gente chama de primeirinha, que é a primeira divisão, eu mesmo coloquei uma emenda. Está vendo como é importante ter um representante do esporte? Eu coloquei uma emenda de 150 mil reais para as equipes que vão disputar a primeira divisão e quem vão disputar a especial. Eu consegui. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o vereador, ou alguns põem lá para a comunidade dele, onde ele acha que vai ter. Não é essa a ideia. Eu vim. Tenho que agradecer o pessoal do esporte, que eles me apoiaram. Tenho certeza que muitos votaram em mim. Então, agora é a hora de eu dar a reciprocidade. Nós vamos dividir essa verba, basicamente, em dois. Na primeira e na especial. E vamos tentar dar uma ajuda para quem for campeão da especial para disputar o amador do estado. Nós estamos falando de futebol amador. E, mais ou menos, as equipes serão as mesmas que foram campeãs. As 20 equipes da primeira divisão e as 20 equipes da especial, com exceção das que caíram, né? Porque caíram 4 e subiram 4 e caíram 2, se não me engano. Mas os dois campeonatos terão, acho que, 20 times cada campeonato. A especial e a primeirinha. Qual a diferença? Não vão pagar a taxa de inscrição mais. Que é a anuidade, né? É. Eles têm uma anuidade que vai estar coberta por esse valor. Os uniformes das equipes, eles vão ganhar um uniforme cada um. Isso. Eles vão ganhar uma bola cada time de futebol. E, depois, ainda vou tentar ver se eu consigo aí uma premiação para os campeões, campeão e vice de cada modalidade. Mas o que é mais importante? Já começou a vir um dinheiro para o esporte, para o futebol. Porque, como o Rapinoe me disse agora, o vôlei aqui agora é o esporte da cidade. Reconheço. Realmente, eu fumo uma verba distribuída para lá. Não na prefeitura. É bom que vocês saibam, né? A prefeitura investiu em patrocínio. Isso já não ajudou. Mas, eu acho que o futebol, o Barulhos, ele não tem muitos atrativos, assim, a nível de... Chega no fim de semana, tem os shoppings aqui da cidade, mas não tem muitos eventos, não tem muito nada. Então, eu até brinco. O pessoal organiza o campeonato lá em Cumbica, lá no campo do Renascença, lá. Então, você chega lá no campo do Farias. É impressionante. Tem duas mil pessoas do barranco assistindo o jogo. Exatamente. E eu não vou nem falar que, enquanto as mulheres estão fazendo macarrão, os homens estão no campo, porque estão até invertendo também. Tem homens fazendo macarrão e as mulheres estão lá no campo. Hoje, você pega os times da cidade Amador, você pega... Tem mulheres hoje que... Você pega o Cabuçu, a Dona Marta, técnica do time. Você pega o presidente Dutra. Aliás, parabéns, presidente Dutra, está na final da Copa CK. Está na final, quero parabenizar todos aí. E o Fogo na Boca também recebeu nossos cumprimentos, porque chegar numa final, não é fácil de uma Copa CK. E vocês chegaram aí até uma semifinal com muitos méritos, respeitando os adversários, jogando muita bola. Infelizmente, é um detalhe que é o pênalti, um jogador que não se concentrou bem para bater o pênalti e acabou o time perdendo. Mas não perdeu, você não perdeu. Quem ganhou foi quem assistiu lá o jogo, que é uma apresentação, um espetáculo. O futebol é um espetáculo. Que os clubes se respeitem e joguem futebol aí. Então, você vê, hoje, até os parabéns, quando a gente vai dar um presente Dutra, Silvani, que é a técnica, tem o auxílio lá dos parentes e tal. É bacana a mulher participar do esporte. É muito legal. Então, eu vou estar te falando, a não ser quem está fazendo macarrão, se é o homem ou a mulher. Mas que lá tem duas mil pessoas assistindo, e seja qualquer for, campeonato veterano, campeonato principal. Não é só lá, não. Você vai no campo. Ó, você vai no Ascas, no time do Ponte Alta, no campo. É absurda a quantidade de gente. Você vai no campeonato. Ele, o Willian, organiza campeonatos lá. Ele sabe que é muito legal lá. Você vai assistir um esses dias, um festival final lá, vi, tem. É Ninho da Garibaldi. É uma coisa de louco. Por incrível que pareça, fui assistir um jogo do lado do campo do Flamengo. Você sabe qual o campo amador que tem ali do lado. Cheguei lá, era impressionante, a quantidade de gente que tinha ali no campo do Padre Bento. Então, hoje, Guarulhos, por falta de opção, o esporte amador, ele é muito forte na cidade de Guarulhos. Ele tem muito impacto social. Verdade. Eu venho para tentar ajudar. O que eu quero fazer daqui para frente? Isso é prova disso. O Índio tem escolinha lá no Ascas. Meu, cada vez que você tira as crianças... Parabéns, Jô, eu tiro o Jardim. Quem sabe o campeonato da Especial de Guarulhos, com o tempo, não chega de novo, como já foi, que quem disputar especial tem que ter um time sub-17 ou sub-15. Isso vai começar a engatinhar de novo. Eu tenho uma... Eu, Laurinho, me comprometo o seguinte. Eu tenho esse ano, o outro e o outro. São três anos que eu não tive emenda no primeiro ano. Mas, nos próximos anos, todos eles terão verbas para disputar essas divisões. Precisamos até pensar em futuro como é que vai ser o acesso para chegar na primeira. Porque também teria que sair quatro times da primeira. Sei lá eu, talvez a liga do Carlinhos lá de São João, algumas outras ligas, para subir para a primeirinha e quatro da primeira cair para algum tipo de seletiva. e começar a pensar em organizar a garotada também, como já foi no passado. Então, o que depender de mim, com relação à verba, é incrível. Vôlei tem verba, handebol tem verba, futebol tem serve, basquete tem verba. Futebol amador na cidade nunca teve verba. Vou conversar, já conversei com o secretário, com o Tom. Por quê? O Tom, ele é um cara que chegou, realmente, o pessoal fala, o Tom não é do campo, não é não sei o quê, mas não é isso. Nunca teve, antes do Tom também não tinha verba. É verdade. Tinha verba para futsal e alguns outros esportes, basquete e tal, essas outras categorias. Eu espero que, além da minha emenda, venha a verba da própria Secretaria de Esportes, que é o futebol amador. Eu costumo falar o seguinte, todos os esportes, eu mesmo ajudo a conseguir um horário aí com umas meninas que jogam handebol. Não tenho nada, todos os esportes a gente tem que ajudar. Só que eu acho que o esporte, o futebol amador, a paz, a paz, ela movimenta muitas. São muitas crianças, o índio é prova disso. São muitas crianças, é o Regis que tem uma escola do Ninho. Se eu for falar o nome aqui, vocês caem de costas. Então eu fico muito satisfeito. Eu quero conseguir ajudar as crianças também. E falar em Regis, o Regis está de parabéns, eu quero mandar um abraço aí para o Regis, que esteve aí levando a garotada para Santos, lá para o Rei Pelé. Participaram lá, isso foi muito legal. Com os patrocinadores lá que também tiveram apoiando eles. Isso eu sempre falo porque uma andorinha só não faz verão. Eu não estou aqui sozinho, porque se eu ficar aqui sentado falando de esporte, é uma coisa. Agora quando eu trago pessoas que estão envolvidas no esporte, então nós estamos aqui unindo, nos unindo. E aí não é uma voz, são várias vozes falando de esporte. Então uma andorinha só não faz verão. Então a gente tem que se unir pelo esporte da cidade de Guarulhos. Eu tive a ideia de abrir esse espaço, graças a Deus, deu certo. E tenho um imenso prazer de fazer o que eu faço aqui. Tá bom? Eu quero falar agora, passar a palavra aqui para o índio rapidamente, falar um pouco do projeto. E daí na semana que vem, você vem, na semana que vem não, a gente vai marcar para você vir para trazer o pessoal do projeto. Sim, claro, a gente lá no projeto lá, a gente tem bastante criança, mas o foco lá não é só a criança, é o social em tudo. A gente trabalha com o idoso, lá a gente tinha o leite, a gente parou, a gente mudou. O que a gente fez? Juntou as crianças, o feminino, o esporte, inclusive a gente participa da especial. E quero parabenizar aí o vereador aí, por essa emenda aí, que chegando para a liga vai, automaticamente vai ajudar os clubes. Isso é importante. E o futebol feminino, parabenizar a Ana Paula, que é a professora lá, que é show de bola. Nós vamos marcar para você voltar e trazê-los aqui para poder te contar a história deles também. Nada mais legal do que a pessoa mesmo contar a sua própria história. Sim, sim. Herreira, falar de Flamengo, de Guarulhos, ser apaixonado pelo Flamengo, acredito eu que é de berço já, eu não? Sim, pô, desde... eu me mudei, eu sempre morei no Jacenã, ali em São Paulo, de vir para Guarulhos, morava no Jacenã. Eu comecei a acompanhar o Flamengo desde 2003, eu tinha 9 anos, hoje eu estou com 25, então eu tinha 9 anos. E desde então, toda vez, moro na rua...